A Câmara de Ribeirão aprovou na sessão de ontem à noite a extinção do Daerp. Porém, horas depois da votação, uma liminar concedida pela segunda vara da Fazenda Pública de Ribeirão derrubou o projeto de lei complementar que transformaria a autarquia em Secretaria de Água e Esgoto. Isso a partir do dia 31 de dezembro deste ano. Segundo a juíza, a criação de uma secretaria infringe a lei orgânica municipal. A Câmara disse que cumprirá a determinação na íntegra.